Este cenário vai mudar, nada vai continuar mais do jeito que está. Deus lhe trouxe até aqui para lhe dizer que tem coisa que você está precisando, está orando e pedindo constantemente e Ele vai confirmar a oração que você está fazendo constantemente. Aleluia, o fardo engrandecido seja o nome daquele que vive e que reina a paz toda sempre. A oração que você está fazendo constantemente e nesta oração que você está fazendo, você está pedindo, aleluia, para Deus mudar a situação. Você está pedindo para Deus mudar este cenário. Eu já quero que você coloque o seu primeiro nome e a frase de poder de hoje. Que frase é esta? Coloca assim, ó. Este cenário vai mudar. Coloque o seu primeiro nome e a frase de poder. Este cenário vai mudar. Quando você escreve, você está dando legalidade para que essa palavra, ela se cumpra na sua vida. Amém? Muito bom dia, minhas ovelhas, a paz, Senhor Brasil, a paz, Senhor mundo. Já desejando um ótimo dia para você e para toda a sua família. E onde quer que você esteja, que Deus te abençoe, te proteja, te guarde e te livre de todo mal. Mas um dia se inicia e vamos iniciar esse dia como nós fazemos sempre. Falando com o nosso Deus. Porque se deitamos, dormimos e acordamos, foi porque o Senhor nos sustentou. Vamos orar, minhas ovelhas? Vamos falar com o Papai? Vamos? Oremos assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Vê a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, ó Deus, do homem sanguinário. Na peste perniciosa. Nas balas perdidas. Nos assaltos. E de toda investida maligna. Quebra o arco e despedaça a lança. E que toda ferramenta preparada não prospere. Ó Todo-Poderoso, tu que estás entronizado entre os querubins. A ti seja dada a honra, a glória, todo o nosso carinho e todo o nosso amor. Pedimos pela proteção divina, Pai. Acampe os teus anjos ao redor dos teus filhos e das tuas filhas. Que mil que é o lado e as jovens à direita. Mas que nenhum destes venham ser atingidos. É assim que eu te peço. E já te agradeço. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o povo mais lindo e abençoado. Deste canal diz o que é mesmo. Diga amém. Diga glória a Deus. Diga graças a Deus. E você que é novo e nova por aqui, não acredita em coincidência. Deus marcou esse encontro e me apresentou com o propósito. Te ajudado nas minhas orações. E aqui não tem nada a ver de religião. Então já deixa o seu nome nesse grupo de oração. Pastor, olha como é que eu faço para deixar meu nome nesse grupo de oração. Esse canal de oração. É muito simples. Basta você clicar na palavrinha. Inscrever-se. Quando você faz isso, o YouTube já entende. Escreve o seu nome nesse canal. Essa live é oficial aqui no nosso canal. No YouTube. Ana Paula Gomes, tá bom? Você não paga nada por isso. Vai ser um prazer cuidar de você. Eu te adotar em minhas orações. Juntos nós somos mais fortes. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 18. E o versículo de número 44. Na sétima vez, o servo disse. Uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Glorificado e exaltado seja o nome daquele que vive e daquele que reina. Hoje e amanhã é eternamente. Queridos, vejamos bem o que nos diz a palavra do Senhor. A Bíblia diz que por três anos e seis meses não chovia sobre a terra. Devido o que mesmo? Devido a alguém que falou. O profeta disse que não iria chover. Palavra tem poder. Palavra tem poder. Agora imagine a palavra. Se a palavra tem poder, imagina a oração. Palavra e oração. Palavra tem pessoas que abrem a boca para praguejar, amaldiçoar. Tem gente que abre a boca e tem pessoas que estão aqui. Que foram amaldiçoadas por líderes. Pelo, pelo reis. E até mesmo por alguém que você não esperava. Quem não deixou seu like? Deixe seu like na live, amém? A Bíblia diz, queridos, que o céu se fechou. Três anos e seis meses. Não chovia sobre a terra. Três anos e seis meses não chovia. Até que Deus montou aquele cenário. Depois que alguém decidiu fazer o que mesmo? Dobrar os joelhos e orar. Porque tudo pode ser mudado pela força da oração. Aquele quadro foi revertido. Aquele cenário mudou. Na força de que mesmo? Da palavra profética. E da oração. Palavra profética. E da oração. Tem muita coisa que vai mudar. Através dessa palavra profética. Eu quero declarar e profetizar mudança. Mudança. Onde essa live chegar. Muita coisa vai destravar, vai mudar. Em nome do Senhor Jesus. Deus permitiu o encontro do profeta com a Cabe. Lá no Monte Carmelo. E a Bíblia diz, aleluia. Que ele disse, pode comer e beber. Eu já escuto. Eu já escuto o barulho daquilo que há muito tempo. Ninguém vê aqui neste lugar. Eu já escuto o barulho de chuva. Ele profetizou chuva. Eu já escuto o barulho daquilo que há muito tempo você não escuta. Que barulho é esse que há muito tempo você não escuta? Eu já escuto o barulho daquilo que há muito tempo você não escuta? Escreve aqui nos comentários que barulho é esse que você gostaria de escutar. Eu já escuto a voz de fulano que há muito tempo eu não escuto. Eu já escuto o barulho de porta aberta. Eu já escuto o barulho esse interfone tocando. Eu já escuto o barulho de quem? A Bíblia diz que ele fala que escutou o barulho. Ele escutou o barulho. Ninguém estava escutando, só ele. Eu já escuto o barulho de uma ligação esperada. só ele estava escutando. A fé é a certeza, é a convicção daquilo que eu não vejo, mas daquilo que eu estou aguardando. Enquanto Deus não muda, vai profetizando. Vai liberando palavras proféticas dentro desse cenário. Vai liberando palavras proféticas desse relacionamento, na vida do teu filho, na tua vida financeira. Eu declaro pela fé e profetizo, profetizo mudança na tua vida sentimental, financeira. A palavra do eterno Deus me diz que agora, ele diz que escutou o barulho, sem ninguém está escutando. E sabe para onde ele foi? Ele foi para o joelho. Ele foi para o joelho. A tua bênção está vindo através de uma palavra profética. Da palavra profética. E da oração. A oração vai mudar esse cenário. A oração vai trazer a muito tempo. Aquilo que há muito tempo. Você, você está aguardando aí. A Bíblia diz, queridos, que agora, ele vai para o joelho e ele persevera em oração. Ele ora. Ele profetiza e ele ora de joelho. E ele persevera em oração. Deus vai calar a boca de muita gente que anda falando, sabe? O que anda falando? Se ora tanto, e até agora nada, que se não desiste de orar, tem pessoas que estão aqui nessa live, perseverando em oração. E o Senhor Deus te trouxe até aqui para dizer para você. Tem muita gente que duvidou, que até falou, que era para você desistir. Eu vejo a gente admirada. Eu vejo a gente perplexa. Olha só. Olha o que foi que aconteceu. A Bíblia Sagrada diz e relata, queridos, que o moço foi sete vezes olhar na banda do mar o que estava acontecendo. E ele avistou um sinal. Ele avistou um sinal. Ele viu um sinal no céu, mas era muito pequeno. Imagina você olhar para um céu azul. E você vê uma nuvem tão pequena, do tamanho da palma da mão de um homem. Ele avistou um sinal. Deus vai te dar um sinal. Deus vai te dar um sinal, viu? Que a tua chuva vai descer. Deus vai chover. Nas áreas, áreas da tua vida. E Deus vai lhe dar um sinal. Que essa chuva vai descer. O cenário aqui está bonito, não está, gente? Mas eu fiquei sabendo que choveu bastante. Para esse cenário estar desse jeito. Para o lago, está vendo o lago? Tem muitos peixes nesse lago. O lago estava secando. A paisagem, o páscoo estava queimado. E fiquei sabendo que choveu bastante. Essas flores são naturais, gente. São lindas, né? Naturais. A água visitou esse cenário. Eu estou nesse cenário mais que profético. Onde já mudou. Estava tudo seco, árido. Mas a chuva passou por aqui. Olha como é que estão as flores. Olha como é que está o monte. Está lindo, né? Parece um cenário de... Parece um quadro, né? Mas é real. É real. Olha só, está lindo o cenário aqui. Porque Deus mandou água para esse cenário. Deus mandou chuva. Deus mandou chuva para os passos. Cara, é assim, nesse jeito. Verdejantes. E eu quero, em nome do Senhor Jesus, declarar e profetizar. Passos verdejantes. Parece um quadro, né? Aleluias. Mas não estava desse jeito, não. Estava precisando de chuva. E Deus mandou chuva. E eu quero, em nome do Senhor Jesus Cristo, profetizar nessa área da tua vida, essa mudança. Essa mudança. Vai ter mudança. Nesse cenário. Esse cenário vai mudar. A Bíblia diz que agora o moço diz, olha, eu estou vendo uma nuvem, mas é muito pequena. É do tamanho da palma da mão do homem. Como é que uma nuvem tão pequena vai dar conta de mudar tudo isso? O sinal pode ser pequeno. Mas o que Deus vai fazer é coisas grandiosas. A Bíblia diz que agora o profeta disse, diga para a Cabe, diga para a Cabe, aparelhar os carros e descer depressa, antes que a chuva o impeça. Antes que a chuva o impeça. o seu milagre vai ser do tamanho da sua fé. Assim como você acredita, acontecerá. Assim como você acredita, acontecerá, viu? A Bíblia Sagrada diz que eles desceram. E a palavra do profeta, Deus não deixou cair por terra. Deus não deixou cair por terra. Houve uma movimentação. Haverá uma movimentação. Eu vejo uma movimentação. Eu vejo uma movimentação. Coisa linda. Tem alguém que está dizendo aqui, ó. Eu escuto o choro do bebê. Aleluia. E eu selo essas palavras na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Está escutando o choro de quê? Vocês estão escutando o quê, gente, aí? A Bíblia diz que agora houve uma movimentação. Haverá uma movimentação. Uma movimentação nesse cenário. Haverá uma movimentação nesse cenário. Haverá uma movimentação nesse cenário. Eu vejo algo que estava parado. Haverá uma movimentação. Haverá uma movimentação. Coisa linda. Alguém diz assim, eu escuto o choro. A voz do bebê, do meu bisneto, me chamando de bisavó. Foi isso? Coisa linda. A Bíblia diz que agora começou a movimentação naquele cenário. Eu vejo a movimentação no cenário. E a palavra do Senhor me diz que o vento soprou. Tem um vento favorável chegando. Deus vai soprar um vento. Um vento favorável. Deus vai soprar um vento. E esse vento é favorável. Deus vai soprar um vento. E esse vento é favorável. Esse vento é pra trazer. Esse vento vai movimentar e vai trazer. Aquilo que está faltando. Esse vento é pra trazer. Pra trazer o quê? Aquilo que você está pedindo. Aquilo que você está orando. Deus vai soprar um vento. Para trazer para o teu cenário. Aquilo que está faltando. Jeová Jiré. O Deus da provisão. Que Ele venha soprar. E que Ele venha trazer. Que Ele venha trazer pra sua vida. Pra o seu cenário. Aquilo que está faltando. Oh glórias. Louvado e engrandecido. Seja o nome do Senhor Jesus. Oh graças. Glória a Deus. A Bíblia diz que agora. O vento soprou e trouxe. O vento soprou e trouxe. O vento soprou e trouxe. Pra dentro daquele cenário. Aquilo que estava faltando. Eu convoco vinte e três pessoas. Vinte e três pessoas. Hoje além de orar o salmo noventa e um. Vou orar o salmo vinte e três. Vinte e três pessoas. Aleluias. Uma oferta sugerida. De sete. Uma oferta de sete. O profeta orou sete vezes. Seu testemunho vai ser lindo. Vai ser perfeito. Sete. Vinte e três pessoas. Ofertando aqui na live. A sua oferta de sete reais. Sacrifício já no milagres. O profeta fez a oração de joelho. Foi um sacrifício. Se tiver mais glória a Deus. Vinte e três pessoas. Uma oferta mínima de sete reais. Pastor eu creio. Sete é o número de Deus. A minha orelha já está coçando. Aleluias. Quem vai trazer é Deus. Deus vai suprir todas as necessidades. Deus vai. Aleluias. Deus vai mudar a sociedade de uma tal maneira. Que você vai orar e você vai dizer. Isso é resposta dos propósitos. Isso é resposta. Meu Deus. Se a resposta é de oração. Tem gente que está procurando saber. Você pode fazer através do Px. Ou através do Px que está na bio do canal. Pede a fotinha. Abaixo você vai encontrar o Px. Ou aleluias. E você pode. Estar plantando. Semeando a sua oferta. Aleluias. Eu creio que esse cenário vai mudar. Eu creio que Deus vai abrir as portas. Quando que ninguém se sinta constrangido a nada. Deus ama quem faz com alegria. Quem dá com alegria. Aleluias. Mas não se sinta obrigado a nada. A palavra do eterno Deus. Me diz queridos. Que o vento soprou e trouxe. Deus está soprando o vento. E esse vento é para trazer. O que é que você está precisando? O que é que está faltando? Coloca assim ó. O Senhor é meu pastor. E nada me faltará. É justamente aquilo que está faltando. Vai ser justamente. Aquilo que está faltando. É justamente aquilo que está faltando. É justamente aquilo que está faltando. Que vai chegar. É justamente aquilo que está faltando. Pronto gente. Para quem está perguntando pela pesquisa. Eu acho que eu acertei. Está fixado aqui. Está bom? Creio que acertei. Dá uma conferida aqui. Na live onde eu estou vivo. Eu acho que acertei. Aleluias. É justamente aquilo que está faltando. Que é através de um vento. Deus traz. Através de um vento. Deus ele traz. Deus vai trazer para dentro desse cenário. Eu quero profetizar. Eu quero profetizar. Clientela. Eu quero em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero profetizar clientes. Clientes para essa loja. Eu quero em nome do Senhor Jesus Cristo. Profetizar. Profetizar. Profetizar geladeira cheia. Dispensa cheia. Armários cheios. Que Deus venha soprar. Trazer muita saúde para a sua casa. Que Deus venha soprar. E trazer muito dinheiro para a tua conta bancária. Que Deus venha soprar e trazer. Trazer as pessoas amadas. Para a sua casa. A pessoa que você está tendo saudade. Que Deus venha soprar e trazer ótimas notícias. Sela aqui comigo o que Deus vai trazer. A Bíblia diz que tudo o que é ligado na terra. Também. Também é ligado no céu. Que Deus venha soprar e trazer. A pessoa que você ama. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Eu creio. Oh, aleluia. Que Deus venha soprar. E Ele venha trazer. Aquilo que você. Aquilo que você está pedindo em oração. Eu quero profetizar. Que daqui a pouquinho. Você vai enxergar. Você vai enxergar. Esse cenário mudando. Você vai enxergar. Essa pessoa. Essa pessoa chegando. Vai ser ao vivo, viu? Essa palavra vai se materializar-se. Nessa área da sua vida. Coloca aqui o que Deus vai trazer. Daqui a pouquinho eu vou dobrar os joelhos. Por a incongordância. A palavra do eterno Deus me diz que agora. Deus soprou o vento. E o que foi que Ele trouxe? Aquilo que estava faltando. Um sinal tão pequeno. Haverá reconciliação, viu? Eita glória. Me arrepeitou. Olha o vento. Olha o vento. Vixe. Olha o vento. Meu Deus. Olha o vento. Meu Deus, gente. Meu Jesus. Vixe. Vocês estão ouvindo, gente? O barulho. Jesus. Quem está ouvindo o barulho? Caindo as coisas aqui, gente. Vocês ouviram o barulho da latinha passando aqui? Passou uma latinha de Guaraná. Aqui o vento. Arrastando a latinha de Guaraná. Guaraná significa comemoração, né, gente? Vocês ouviram o barulho de lata aqui? Quem ouviu? Passou aqui, ó. A latinha passou aqui na minha frente. Passou aqui. Caiu alguma coisa por ali. É Deus confirmando? É Deus confirmando, não é? É Deus confirmando, não é? A latinha de refrigera passou aqui. Significa o quê? Comemoração. Comemoração. Me arrepiei toda aqui agora. Você vai comemorar. Pode beber, pode comemorar. Sabe por quê? Deus acabou. Eu falei que Deus ia dar sinais. Eu falei que Deus ia dar sinais. Deus acabou. Eu não combinei nada com o vento. Esse vento que passou aqui não foi o vento do ventilador, não. Não foi o vento do ventilador, não. Olha só o que aconteceu. Eu estava aqui quando a latinha do refrigerante passou na minha frente. Olha onde ela veio parar, gente. Olha onde ela veio parar. Olha onde ela veio parar. Ela percorreu mais de 10 metros. Mais de 10 metros. Pode comemorar aí. Pode comemorar que Deus já... Deus já deu sinais aqui. Deus já deu sinais que... que tem coisa boa chegando. Deus já deu sinais que vai ter mudança. Compartilha a live. Compartilha. Deus já deu sinais que vai ter mudança. Você vai ver o sinal. O sinal que... quem vai trazer a mão de Deus, viu? Quem vai trazer não é a pastora Ana Paula, não. Deus acabou de confirmar que Ele vai soprar um vento favorável. Um vento favorável. E vai trazer... e vai trazer para dentro desse cenário. Aqui tem pessoas que me acompanham. Deus me revela. Aqui tem pastores que me acompanham. Eu quero profetizar. Ovelhas. Ovelhas dentro desse cenário. Ovelhas para esse evento que você vai fazer. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Deus me revela causas. Eu vejo causas onde tem pessoas aqui que estão enfrentando a Cabe. Deus disse que vai ter uma reviravolta aí nesse processo, viu? A mão de Deus está sobre esse processo. Esse cenário vai mudar. Pronto. Vocês ouviram, gente? Está caindo tudo aqui. Vocês ouviram? Acabou de cair um copo aqui. Meu Jesus. Aleluias. Acabou de cair um copo aqui. Meu Deus. Acabou de cair um copo e nem... e nem teve vento. O copo caiu sozinho aqui. Está forte aqui a unção, hein? Está forte aí. Está acontecendo alguma coisa na casa de vocês, gente? Se estiver acontecendo alguma coisa no cenário, compartilha conosco aqui, viu? Acabou de cair um copo aqui sem vento. Oh, aleluias. Quando eu falei de causa. A mão de Deus já está sobre a causa. A mão de Deus já está sobre a causa. Quem está compartilhando, compartilhe com sete. Sete é um número profético, tá? Quem puder compartilhar depois, compartilhe com sete. Sete é o número de Deus. A partir de hoje, você vai olhar, você vai dizer, aqui é Deus que está trabalhando no cenário. Deus está sofrendo daqui, tirou uma latinha de lá do outro lado e levou para... Tirou do meu lado esquerdo, levou para o lado direito. Tirou a latinha do lado esquerdo, levou para o direito. e ela veio arrastada pelo vento. Tem coisa aí, aleluias, que é Deus que está trazendo. Não tem como se segurar mais, não. É você que está precisando e é Deus que está trazendo. As nuvens escuras apareceram no cenário e o que foi que aconteceu. Oh, aleluia! O cenário, o sinal foi pequeno, mas as nuvens, as nuvens que vieram, elas chegaram carregadas. Carregadas, viu? Elas chegaram, chegaram carregadas. Eu vejo mudança dentro de várias casas. E eu vejo bênçãos que estão chegando. E está vindo aí, está carregadas. Carregadas. Eu vejo carros parando na porta de casas. para descarregar. Descarregar as bênçãos, viu? Eu já profetizo em nome do Senhor Jesus. Já declaro pela fé e profetizo. Esse carro vai parando na tua porta. Eu vejo um caminhão parando na porta. Eu não sei para quem é, mas eu vejo uma carreta parando na porta. É desse jeito. Tem gente que está aqui e vai receber a bênção através da carreta que para, do caminhão que para, do carro que para. E eu vejo a bênção vem pesada, viu? Pesada. Ô, glória a Deus, aleluias. Eu não sei para quem é, mas se está aqui veio para receber, meu Deus. Gente, por favor, julga a profecia, mas não julga o profeta não, tá? Eu vejo uma pessoa que está aqui na live e Deus mandou falar o nome desse carro. Deus mandou falar o nome desse carro, mas quando você falar o nome desse carro, tem gente que está aqui nessa live que vai saber que Deus falou com ele e com ela nos mínimos detalhes. Deus falou a sua filha, fala do carro forte. Não sei para quem é, mas tem uma pessoa que está aqui e eu vejo assim, um carro forte. Sabe aqueles carros de banco? Aqueles carros que transportam o dinheiro de agências bancárias? Agência bancária, eu vejo um carro forte, gente. Deus está liberando algo, viu? Deus está liberando, a resposta, ela vem pesada. A resposta, ela vem pesada e a mão de Deus que está destravando. Tem gente aqui que está morando e você, a sensação que você tinha, aleluia, é que o céu estava de bronze. De bronze. Está havendo um desbloqueio, um desbloquear na dimensão espiritual. Eu vejo até um carro forte. Se Deus está falando com você nos mínimos detalhes, coloca aqui nos comentários. Deus está falando comigo nos mínimos detalhes. Eu vejo, penso, o que pessoas vão receber aqui. que há muito tempo, há muito tempo, sabe? Há muito tempo você estava aguardando. Tem gente que está aqui, eu vejo muito dinheiro, não é pouco, não. Sabe aquele dinheiro que muda a vida completamente? Eu vejo, aleluia, liberação de muito dinheiro. E Deus fala que é de causas antigas. É de causas antigas. Aquilo que parecia impossível para Deus é apenas questão de tempo, tá? é um vento favorável. Por favor, lembra de honrar a obra de Deus. E se não quiser honrar a obra, mas pelo menos conta seu testemunho. Tá bom? Não some não. Viu? Não some não. Tem coisa que está saindo e a mão de Deus está trabalhando. E vai mudar a tua vida completamente. Deus está falando que é a resposta de causas antigas. Oh, glórias! E Deus fala que você vai saber de uma movimentação. Você vai saber de uma movimentação. E há uma resposta de uma causa antiga. a Bíblia diz que o profeta percorreu aquele caminho a pé e o Acabe ele partiu de carro. mas sabe o que foi que aconteceu? O poder de Deus estava estava com Elias. O poder de Deus vai com você. Deus me revela disputas. Deus me revela disputas. Ele manda dizer o poder de Deus está com você. O poder de Deus vai com você. Pede aqui nos comentários passa na frente Jesus. Passa na frente Jesus. Quem não deixou o celular que não é lá é por gentileza. Passa na frente. O Senhor Deus está passando na frente viu? Está passando na frente ninguém mais vai passar. Jesus está passando na frente. Deus está trazendo respostas de concursos. Deus está trazendo respostas de concursos. não vai deixar ninguém passar na tua frente porque Ele já está na frente. Deus me revela uma lista com vários nomes e Ele está passando na frente. Olha só. Estou toda empiada aqui. Está passando na frente. o poder de Deus vai com você. O poder de Deus vai com você. E a Bíblia diz que mesmo Ele tendo mais condições mesmo a Cabe tendo mais condições do que o profeta. Imagina uma pessoa correndo a pé e a outra ela correndo com o carro. não tinha condições. Eu vejo vitória, eu vejo pessoas que estão aqui nesta live que você não tinha condições de vencer a carne. Oh, você não tinha condições de vencer a penina. Você não tinha condições de vencer nessa disputa. Você não tinha condições de vencer nesta causa. Deus te trouxe até aqui para dizer para você o poder deve estar indo com você. É com você que o poder de Deus está indo. Vai ter gente que vai olhar mas eu não estou entendendo nada. Aquela pessoa não tinha chance nenhuma para vencer o Acabe como foi que venceu. Não tinha condições de vencer Acabe sem chance não tinha chance para vencer Acabe e Deus manda dizer para você a vitória é tua porque eu estou passando na frente e eu irei adiante de ti sabe para que para endireitar os caminhos tortuosos quebrar as trancas de ferro despedaçar a porta de bronze Deus manda dizer aleluia que ele está garantindo a tua vitória porque ele está na frente e mesmo que Acabe tenha mais condições do que você ele manda te dizer que ele não vai deixar Acabe com a vitória eu vejo troféu eu vejo medalhas eu vejo gente comemorando aleluia porque o troféu é para quem chega em primeiro lugar Deus está garantindo tá a tua vaga Deus está garantindo o troféu eu vejo pessoas aqui percorrendo eu vejo um percurso e eu vejo eu vejo o Senhor te colocando no pódio entregando a vitória nas tuas mãos e eu vejo esse cenário mudando e um anúncio no teu nome vai deixar muita gente vai deixar muita gente impactada mas como assim não tinha condições de vencer não tinha condições de vencer papai te trouxe até aqui para dizer para você estou me arrepiando aqui gente o Senhor está passando na frente consagre os teus planos ao Senhor tem gente aqui que está apresentando constantemente está apresentando constantemente oração meu Deus está apresentando constantemente oração uma data que está marcada uma data que está marcada e Deus manda te dizer que ele vai mudar tudo viu Deus vai mudar tudo tem data que já está marcada não tinha condições em Cristo Jesus você é mais que o vencedor que o vencedor a caneta que escreve sua história ela está nas mãos do Todo Poderoso Deus me revela pessoas que estão aqui nessa live e ele me revela eu vejo uma mesa Deus fala de um anúncio alguém tem algo para falar nesta mesa alguém tem algo para falar nesta mesa preparas banquete para mim Senhor na presença dos meus inimigos preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos acabe estava presente para que para que mesmo para ver o cenário mudar para ver Deus honrar o profeta Deus te trouxe até aqui para dizer para você aleluia Deus é aquele que honra a profeta na presença de acabe Deus Deus vai te honrar na frente dos teus adversários Deus vai te honrar na frente do adversário o Deus que honrou o profeta na frente de acabe é o mesmo preparas um banquete para mim Senhor e é na presença dos meus inimigos quem prepara banquete é Deus e quem anuncia também é Ele vai ser na frente dos teus adversários que Deus vai te exaltar vai ser na frente aleluia dos teus inimigos que Deus vai fazer esse cenário mudar a Bíblia diz queridos que acabe estava lá para ver acabe estava lá para ver para ver o nome do Senhor sendo glorificado me resolver se preparar porque Deus já deu sinais que Ele quem vai trazer Ele quem vai fazer o vento é favorável quem não deixou o celular aqui na live por gentileza clica no gostei quem é novo é novo por aqui deixa seu nome nesse canal de oração eu estou aqui gente aqui tem pessoa que é um quadro não é um quadro não é uma pintura é um cenário profético esse cenário não estava assim não estava seco e tinha muita gente aqui já estava preocupada com os animais porque estava tudo seco aí Deus vai e manda manda água e desse cenário assim ali naquele lago tem muitos peixes já estavam colocando uma mangueira porque os peixes estavam sofrendo mas Deus mandou água Deus mandou água a água está presente a água está presente vai mudar tudo Deus me revela alguém que está aqui nessa live e ele fala de uma mudança ele vai te dar um sinal e você vai comemorar através de uma cor assim como nós estamos comemorando cenário verde se é sinal de fartura na roça Deus vai confirmar com uma cor e nesta cor Deus me revela eu vejo mensagens que tem gente aqui que enviou e sabe aquele aplicativo quando a pessoa lê a mensagem tem algum celular que aparece muda aparece o sinalzinho lá que a pessoa vai receber uma mensagem Deus vai confirmar que a pessoa leu a mensagem e Deus vai responder aquela mensagem que você enviou tá Deus me revela a confirmação a confirmação aleluias que você vai receber e eu vejo pessoas que vão colocar o cartão o seu cartão aquele caixa eletrônico e eu vejo eu vejo confirmando tá quando você coloca o cartão a existência a existência daquilo que você está precisando Deus me revela pessoas que estão aqui nesta live e eu vejo aquele teste eu vejo aquele teste estamos aguardados esperados e esse teste lá que você vai fazer ele vai dar positivo tem gente que tá aqui que tá falando tava escutando o barulho de bebê chorando desde que ainda hoje o telefone vai tocar e você vai receber a confirmação daquilo que você aguarda por muito tempo e antes de terminar aleluias Deus entregará isso nas tuas mãos a bíblia diz que o cenário mudou Deus honrou o profeta Deus fala de uma audiência Deus está falando de uma audiência o senhor Deus está falando de uma audiência sim é de uma audiência que Deus está falando e ele manda dizer para você vai ser na frente de Acabe que Deus vai trazer a resposta sua causa está na mão de Deus sua causa está nas mãos de Deus e ele te trouxe até aqui para lhe dizer Deus lhe trouxe até aqui para lhe dizer aleluias o teu nome está escrito na palma da mão de um Deus que é poderoso para te exaltar na frente de Acabe eu vejo eu vejo teu inimigo envergonhado eu vejo Acabe envergonhado e eu vejo o nome do Todo Poderoso sendo glorificado honras e glórias pertencem ao senhor e ele te trouxe até aqui para dizer para você aleluias quem olhar para o cenário vai dizer sabe quem deu vitória ali foi Deus tinha condições não não tinha condições para você vencer não tinha condições de você ter vitória nessa causa quem decidiu ali foi Deus foi Deus que colocou as mãos foi Deus quem decidiu foi Deus quem colocou as mãos boa aleluia deixa eu orar com você deixa eu dobrar os joelhos agora entregando as mãos de Deus pai em nome do senhor e salvador Jesus Cristo eu dobro os meus joelhos meu pai me prostro reconhecendo a minha pequenez diante da tua grandeza diante da tua majestade ó Deus soberano grandioso és tu grandioso és tu e eu peço pai querido que o senhor venha mudar esse cenário muda esse cenário ó Deus na vida do teu filho na vida da tua filha pai traga sopra o vento favorável traga água nas áreas áridas secas quando a chuva Deus muda essa situação coloca tuas mãos ó soberano as nuvens aqui parece parece que meu Deus aquele que habita no abrigo do altíssimo e descansa a soma do todo poderoso pode dizer ao senhor tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o meu Deus é quem confio porque ele te livrará do laço caçador e do veneno mortal ele te cobrirá com as suas penas e debaixo de suas asas você encontra refúgio a fidelidade dele será o teu escudo protetor você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se propaga nas trevas nem a mortandade que assola meu dia mil poderão que é o teu lado dez mil a tua direita tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e contemplarás o castigo dos ímpios se você fizer do altíssimo teu abrigo do senhor o teu refúgio nenhum mal te sucederá praga nenhuma chegará a tua tenda porque os seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar e te proteger em todos os teus caminhos como as mãos eles te segurarão para que você não tropece com teu pé em alguma pedra você pisará o leão e a copa pisoteará o leão forte e a serpente porque ele me ama eu resgatarei eu protegerei pois conhece o meu nome ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na adversidade estarei com ele vou livrá-lo e cobri-lo de honra vida longa lhe darei e mostrarei a minha salvação o Deus que perfeição Deus foi o senhor que pintou o mundo o senhor que pintou esse cenário lindo e eu peço Deus que o senhor coloque as tuas mãos muda o cenário na vida do teu filho na vida da tua filha o pai o senhor é meu pastor e nada me faltará em vez de pastagens me fazer pousar e me conduz as águas tranquilas e me restaura o vigor guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome mesmo quando eu andar por um vale de trevas e de morte não temerei perigo algum porque o senhor está comigo a tua vara e o teu cajado me protegem preparas um banquete para mim para as minhas ovelhas Deus na presença dos inimigos tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cais sei que a bondade e a fidelidade me recupera todos os dias da minha vida e voltarei à casa do senhor enquanto eu viver pai muda a situação dentro dessa casa meu pai nessa área da vida dessa pessoa pai faça o teu filho a tua filha comemorar com a confirmação meu pai desta live traga meu pai as bênçãos que estão retidas que acham desbloquear o efatá abre as portas ó rei da glória abre as portas Deus ó o senhor todo poderoso Deus que está entronizado entre os querubins meu Deus eu venho pedir agora uma resposta para cada pessoa que está aqui ó Deus muda essa situação dentro dessa casa pai na vida financeira sentimental ministerial ó pai traga as bênçãos meu Deus honre honre este canal traga sinais que o senhor está no controle que esse telefone venha tocar com o barulho da vitória que o vento venha soprar trazendo coisas boas consagre esse copo com água com a tua unção e com o teu poder quem beber beba saúde e lagre vida e vida com abundância onde essa live chegar que o cenário ele venha mudar em nome do senhor Jesus compartilha com mais sete pessoas deixa seu like e deixa e e e e e e e